Uma palavra ou duas, por favor. Fiz serviços ao Estado, eles o sabem, não importa. O que peço é que nas cartas em que contarem esses tristes fatos, falem de mim qual sou. Não deem desculpas e nem usem malícia. Falem só de alguém que não sabendo amar, amou demais. De alguém que nunca teve faces ou ciúmes, porém que provocado, inquietou seu extremo, cujos dedos, como o do viu hindu, jogaram fora uma pérola rara, mais preciosa que toda sua tribo. Alguém que, alheio ao hábito das lágrimas, verteu-as em abundância, como verte a goma, a seiva de uma árvore da Arábia. E digam que em Alepo, certo dia, quando o maligno turco de turbante agrediu um varão veneziano e insultou ruidemente a sua terra, peguei a goela ao cão circuncidado e golpeei, assim, a bejeia ao matá-la. E a saída é sobre um beijo. Eu acabar a vida. E aí 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 Obrigado.